Música Quando vou à igreja do meu bairro, vejo somente pessoas mais velhas. A igreja agora é coisa de velhos? A igreja não é um clube para a terceira idade, como tampouco é um clube juvenil. Se se convierte em algo de viejos, vai morrer. San Juan Pablo II dizia que se vive com os jovens, também você se tornou jovem. E a igreja precisa dos jovens para não se morrer. Querido Pope Francis, por que você escolheu o tema Mary Arose e foi com Deus para este dia mundial? Porque Maria, enquanto sabe que vai ser a mãe de Deus, não se fica ali tomando um selfie. Ou presumindo. O primeiro que faz é pôr-se em caminho a toda prisa para servir, para ajudar. Também vocês têm que aprender dela, pôr-se em caminho para ajudar os outros. Você está esperando os jovens de Lisboa? Me gostaria de ver em Lisboa uma semilla do mundo do futuro. Um mundo onde o amor está no centro. Onde nós podemos sentir irmãs e irmãs. Estamos em guerra. Nós precisamos de outra coisa. Um mundo que não tenha medo de testemunhar o Evangelho. Um mundo com alegria. Porque os cristianos, se não temos alegria, nós somos creíbles. Não nos cree em ninguém. Rezemos para que a Jornada Mundial da Joganta de Lisboa O que nós ajudamos a Jornada Mundial da Joganta de Lisboa. 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 A Jornada Mundial da Joganta de Lisboa.